E aí IB Geeks, espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo aqui temos comparativo em LG K50S contra Multilaser G Pro, dois smartphones bons e baratos e que você pode encontrar até por menos de R$800. E nesse vídeo aqui eu quero mostrar as semelhanças e as diferenças entre esses dois aparelhos e mostrar qual que é a melhor opção de acordo com seu perfil de uso, se você prefere games, câmeras, tela, bateria. Então vou mostrar todos os detalhes aqui desses dois aparelhos, mas antes não esqueça, like aqui embaixo se você ainda não é inscrito, se inscreva e torce bem geek você também. Fiquem agora com o comparativo entre LG K50S e Multilaser G Pro. E aqui está o LG K50S no meu lado esquerdo e o Multilaser G Pro no meu lado direito. Os dois aparelhos tem bastante características em comum e algumas diferenças também né. O K50S vem com uma tela maior de 6,5 polegadas contra 6,1 polegadas aqui do Multilaser G Pro. Porém ambos trazem uma tela LCD IPS 1560 x 720 pixels, então em características e definição as telas são idênticas né, o que muda é só mesmo o tamanho aqui do display dos dois. Aqui mostrando a tampa traseira e os dois aparelhos trazem o acabamento em plástico. E aí qual é o mais bonito? É mais questão de gosto. Ambos também vem com sensor digitais traseiro e a câmera principal tem 13 megapixels. Curioso é que os dois também trazem um sensor de profundidade, porém somente o K50S vem com uma lente ultrawide. Aqui mostrando a parte de baixo, notem que somente o K50S vem com a entrada USB tipo C. Temos aqui o micro USB no Multilaser G Pro. Porém a saída de áudio dos dois também fica aqui na parte de baixo. A entrada para fone de ouvido no K50S fica também na parte de baixo. O Multilaser G Pro também vem com essa entrada, porém ela fica aqui na parte superior. E os dois aparelhos também contam com um triplo chip, suportando simultaneamente dois chips mais um cartão de memória. Os dois aparelhos trazem baterias de 4000 mAh e curiosamente o K50S tem uma espessura um pouquinho menor, são 8,2 mm de espessura. No Multilaser G Pro são quase 9 mm, 8,9 para ser mais preciso. Porém o Multilaser G Pro é um aparelho mais leve, pesando 165 gramas contra 194, muito próximo aí dos 200 gramas do K50S. Ambos aparelhos vêm de fábrica com o Android 9, o Android Pie, porém no caso da LG temos a LG UI, a interface da LG, enquanto que no Multilaser G Pro ela apostou no Android padrão com pouquíssimas personalizações. Mas ainda assim tem alguns gestos que você pode utilizar, por exemplo aqui ó, você pode desenhar um gesto para poder abrir um aplicativo específico, você digita uma letra, no caso aqui usei uma letra que não tinha um aplicativo associado, mas ó, digitei o M, abriu o aplicativo de música, eu posso também aqui, deixa eu fazer de novo ó, é da borda aqui para o centro ó, eu posso desenhar um C para abrir outro aplicativo, aqui no caso foram os contatos. Então tem essas personalizações aqui mostrando para vocês a multitarefa também ó, que tá bem rápida, bem responsiva, dá para você usar o modo em tela dividida. No LG K50S a interface já traz mais personalizações, traz o menu aqui em abas, mostrando a multitarefa para vocês também, a velocidade também tá muito boa, ele também suporta os aplicativos em janela, mas tá aqui, cada uma meio que foi para um caminho diferente, deixa eu mostrar aqui a barra de widgets, olha só, notem que ela é mais simples aqui no Multilaser G Pro, já que é baseada no Android padrão, mas olha só, no geral a interface dos dois aqui tá com uma resposta bem legal. E falando em desempenho, o Multilaser G Pro traz um chipset mais potente do que o encontrado no LG K50S. O K50S vem equipado com o chipset Helio P22, que é bastante popular em aparelhos de entrada, está presente em smartphones como o K40S, o Galaxy A10s, o Moto E6s, ele traz oito núcleos A53 rodando até 2 GHz, chipsets e a GPU é a PowerVR GE8320. Um destaque aqui do K50S é que ele vem com 3 GB de memória RAM, além dos 32 GB de armazenamento. No caso do Multilaser G Pro, ele traz um chipset de um fabricante pouco conhecido por aqui, a Unisoc. O chipset se chama SC9863A, mas o diferencial dele é que ele traz a CPU com 8 núcleos A55, que são mais atuais do que o A53, que vem no Helio P22 do K50S. São 8 núcleos A55 rodando até 1,6 GHz. Outro diferencial é que a GPU do Multilaser G Pro também é uma PowerVR, porém um modelo mais recente, o GE8322. Ele traz inclusive uma performance melhor em jogos do que o Helio P22 que vem no K50S. E a gente consegue notar que para games, você consegue ter uma fluidez melhor no Multilaser G Pro, apesar dos dois aparelhos rodarem os games com nível de detalhes no mínimo. Mas os jogos rodam de forma mais confortável no Multilaser G Pro, mesmo contando com apenas 2 GB de memória RAM. Pelo visto, ter 3 GB não fez muita diferença diferença a favor do K50S. Uma coisa que eu percebi nos dois aparelhos, que fica como crítica, é que no caso do K50S, a velocidade da memória de armazenamento poderia ser um pouquinho melhor. Quando você está baixando aplicativos ou fazendo atualizações, a gente percebe alguns engasgos na interface, algo que não acontece no Multilaser G Pro. No entanto, eu percebi que a conexão de Wi-Fi do K50S é bem melhor do que a encontrada no Multilaser G Pro. Percebi que em alguns momentos o sinal de Wi-Fi apresenta alguma instabilidade e em nenhum momento isso aconteceu no LG K50S. Apesar do Multilaser G Pro ter um melhor desempenho em jogos, algo que eu notei é que na multitarefa o LG K50S se sai melhor, justamente por trazer mais memória RAM. Quando você deixa os aplicativos em segundo plano, as possibilidades dele não ser recarregado são muito maiores no LG K50S do que no Multilaser G Pro. Quanto à bateria, os dois aparelhos trazem 4.000 mAh. A autonomia é um pouquinho melhor no LG K50S, apesar dele trazer uma tela maior, o que indica um maior consumo. E na prática os dois aparelhos tiveram aí entre um dia e um dia e meio de uso. Na verdade ficaram um pouquinho abaixo de um dia e meio de autonomia. Eu comparei os dois aparelhos e com o brilho da tela em 45%, o K50S gastou apenas 1% de bateria durante uma hora de ligação contra 3% do Multilaser G Pro. Agora, curiosamente, os dois apresentaram a mesma autonomia nos demais testes. Uma hora de vídeo no YouTube gastou 8% de bateria em ambos. Gravar um vídeo de 10 minutos foram gastos 3% e usar o GPS por uma hora gastou 6% de bateria. Autonomias muito boas para os dois smartphones. Mas aqui fica uma ressalva importante. Ambos aparelhos estavam com brilho da tela em 45% e nesse nível a tela não fica muito brilhante. Então se você aumentar o brilho, é bem provável que o consumo fique bem maior e a autonomia também caia bastante. Quanto às câmeras, o sensor principal dos dois aparelhos com 13 megapixels se saiu muito bem para fotos em ambientes com bastante luz ou em ambientes fechados. Somente em locais com pouquíssima luz, aí o resultado ficou deixando a desejar, já que nenhum dos dois traz um lado noturno. Mas no geral, considerando a faixa de preço dos dois aparelhos, eles até que se saíram muito bem. O K50S se destaca por vir com uma lente ultra-wide e ela é bastante útil para você fotografar paisagens, grupos de pessoas. Infelizmente, o Multilaser G Pro não vem com esse recurso. Ambos aparelhos trazem um sensor de profundidade para criar um modo retrato e ele pode ser utilizado tanto para pessoas quanto para objetos. Mas nos dois aparelhos e principalmente no Multilaser G Pro, eles não conseguiram fazer uma boa detecção. Em alguns momentos, dá para notar que o primeiro plano ficou muito borrado ou o segundo plano ficou sem o desfoque. Então, eu não gostei muito do modo retrato dos dois, mas o K50S se saiu um pouquinho melhor. A câmera frontal tem 13 megapixels no K50S e apenas 5 megapixels no Multilaser G Pro, mas surpreendentemente até que a câmera de ambos são razoáveis. Tive bons resultados e eu esperava que o Multilaser G Pro ia deixar muito a desejar nesse modo, mas no geral, a foto de ambos são meio equivalentes. Eu diria para vocês que o Multilaser G Pro traz imagens mais saturadas, enquanto que no K50S temos uma definição melhor. Já para vídeos, não esperem resultados excelentes, mas comparando com outros aparelhos na mesma faixa de preço, até que os dois também se saíram muito bem. Destaque aqui para o Multilaser G Pro, para o modo HDR dele, que é muito bom, e em muitas situações ele melhora bastante a imagem, apesar de não fazer milagres. Nos acessórios, o Multilaser G Pro leva uma grande vantagem, ele é o único que traz capinha aqui junto com a caixa, olha só, ele já estava aqui com a capinha, deixa eu tirar para mostrar os demais acessórios. Então, além da capinha, ele ainda vem com um carregador de 10 watts, 5 volts e 2 amperes, vem aí também com cabo USB, USB, aqui temos a ferramenta de remoção do SIM card, e ele também traz uma película de plástico para proteger a tela, só ficou devendo mesmo o fone de ouvido. Aqui na caixa do LG K50S, temos o manual, aqui o carregador, ele tem apenas 6 watts de potência, um carregador bem fraquinho mesmo, aqui o cabo USB tipo C, ferramenta de remoção do SIM card e por fim o fone de ouvido, que é um acessório que não está presente no Multilaser G Pro, mas também é um modelo bem simples. Mas no geral, eu diria que o Multilaser G Pro leva vantagem para trazer a capinha e também a película. Os dois aparelhos contam com leitor digitais traseiro, aqui mostrando o do K50S, que não é o mais apto de todos, mas tem uma boa velocidade, mostrando aqui de novo, está aqui, e aqui mostrando o do Multilaser G Pro, que também não é o mais rápido de todos, mas também é preciso aqui, também faz o desbloqueio uma boa, e o Multilaser G Pro é o único que vem com reconhecimento facial também, e esse sim tem uma boa velocidade, aqui mostrando para vocês, ele desbloqueia rapidamente. Bom galera, e depois de mostrar aqui todos os detalhes do LG K50S e do Multilaser G Pro, qual é a melhor opção aqui para vocês? Olha, deu para notar que eles são muito parecidos em duração de bateria, em câmeras, apesar da tela maior do K50S, os dois tem a mesma resolução e também as mesmas características, e alguns podem até preferir uma tela mais compacta, no caso aqui do Multilaser G Pro, e os dois também vem com o Android 9 Pie. Eu diria que uma vantagem do LG K50S está relacionada a sua lente ultra-wide, ela é muito útil para você fotografar grupos de pessoas, paisagens, e infelizmente esse recurso não está presente aqui no Multilaser G Pro. Já a câmera principal traz ótimos resultados nos dois aparelhos, apesar de ter preferido um pouquinho mais os resultados aqui do K50S. As câmeras frontais também foram muito bem, apesar do Multilaser G Pro trazer um sensor de apenas 5 megapixels, e que até surpreso esperava uma qualidade muito pior, e apesar do K50S trazer mais memória RAM, são 3 GB contra 2 do Multilaser G Pro, o desempenho em jogos acabou sendo melhor aqui no Multilaser G Pro, justamente por trazer uma CPU mais atual, mais atualizada, e uma GPU também mais potente. Uma geração mais atual da PowerVR, aqui temos a GE8320 contra a GE8322. Então eu diria para vocês que se você curte mais os games, acredito que o Multilaser G Pro possa ser uma melhor opção. Ele não vai rodar os games com detalhes no médio ou no máximo, vai rodar ainda no mínimo, assim como acontece com o K50S, mas a fluidez do game, o comportamento do jogo vai ser melhor aqui no Multilaser G Pro. Agora, se a sua prioridade é fotos, acredito que o K50S possa te atender melhor. Ele também traz uma tela maior, que pode ser um diferencial para muitas pessoas, e o Multilaser G Pro vem com melhores acessórios e também com um carregador mais apto. O fato é que os dois são excelentes opções para quem está procurando um smartphone barato, então ambos aqui eu recomendo bastante. Muitas pessoas podem torcer o nariz para a marca Multilaser, e nesse caso a LG tem vantagem por ser uma marca mais tradicional, mas todos os aparelhos que eu testei da Multilaser se saíram muito bem, trouxeram uma boa durabilidade, e eu fiz uma pesquisa sobre o atendimento da Multilaser, e ela costuma trazer um bom suporte e também uma boa assistência técnica. Então tá aqui, dois aparelhos são muito bons, e recomendo ambos aqui para vocês. Se você curte mais games, Multilaser G Pro. Se a sua prioridade é tela maior e câmera, LG K50S. Então é isso galera, vou ficando por aqui, não esqueça o like no vídeo, e se você ainda não inscrito, se inscreva, e também você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Falou!